Tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de matemática. Então, peguem a postilha de vocês, abram agora na página 49. Nós vamos fazer até a página 55, tá? Aqui nós vamos ver divisão de frações. Aí nós temos uma situação que é só para vocês entenderem como é que vai fazer essa divisão, tá bom? Então, vamos ler só para vocês entenderem, depois a professora vai dar um exemplo para vocês, tá? Então, aqui nós temos chega e sua mãe, estão cozinhando macarrão para toda a família. Segundo a receita, cada porção de macarrão precisa de um quarto de embalagem do molho. Eles compraram 10 embalagens de molho de tomate e precisa saber quantas porções de macarrão eles podem fazer. Então, aí vocês vão ter a questão A e B, quantas porções de macarrão podemos fazer com uma embalagem do molho? Então, olha lá, nós temos 10 embalagens e vocês vão ver que uma embalagem está com 4 risquinhos, né? Então, quer dizer que é possível fazer 4 porções. A questão B já está fazendo assim, ó, faça as divisões nas embalagens, que é os risquinhos, tá? De molho, de tomate e conte quantas porções de macarrão podem ser feitas com esta quantidade. Então, se vocês forem fazer, façam aí na coxila, marcam na coxila mesmo a divisão de quadro em cada fasquinho. Então, aí vocês vão descobrir, vocês vão conseguir fazer 40 porções de macarrão com essas 10 embalagens de molho de tomate, tá? Aqui tem um esqueminha de como vocês vão realizar essa divisão, mas a professora trouxe uma aqui já do exercício da página seguinte para ficar bem mais fácil para vocês compreenderem, tá? Então, nós temos o primeiro exemplo é o seguinte. Tiago tem uma coleção de adesivos e comprou um caderno de 100 páginas para guardá-las. Os adesivos estão divididos em conjuntos iguais de acordo com a sua cor. Ele sabe que se preencher todas as páginas do caderno, cada conjunto ocupará um espaço correspondente a 4 anônimos de uma página, tá? Quantos conjuntos de adesivos Tiago tem? Então, aí vamos tentar descobrir, então, a quantidade de adesivos, ó. Então, nós temos lá, a gente sabe que ele tem, ele comprou um caderno de 100 páginas e que vão ocupar os adesivos 4 anônimos das páginas, certo? Então, como é que nós vamos fazer, ó? Vamos pegar o 100, vamos multiplicar. Aqui nós temos 4 anônimos. Aqui vocês vão inverter a ordem da fração, tá? Vamos colocar o 9 em cima, o 4 embaixo. Então, o 9 no numerador e o 4 no denominador, tá? E aí, vamos fazer a multiplicação. 100 vezes 9 é igual a 900. O 4, que tá aqui, vocês vão passar ele pra cá e vão fazer a divisão. Então, vocês podem pegar aí a calculadora e fazer 900 dividido por 4, né? Nós vamos descobrir, então, que vai ser 225 conjuntos de adesivos que ele vai ter. Então, prestem bem atenção nesse passo a passo que a professora tá explicando aqui pra vocês, tá? Vamos fazer da seguinte forma. Esse primeiro exercício eu já fiz com vocês. Aí, os outros, vocês vão tentar fazer sozinhos, tá? Se caso vocês não conseguirem, aí vocês me chamam pra gente tentar fazer juntos, tá? Aí, nós vamos lá para a página 53. Na página 53, nós também vamos ter uma divisão, né? Vocês vão ter vários exercícios aí com divisão. Então, vocês vão pegar e vão dividir, ó. Vocês vão ter a forma de fração. Fração é divisão, não é? Então, vocês vão dividir 16, né? Por 10. Então, vamos lá. Então, eu trouxe aqui, ó. 16 dividido por 10. O que nós vamos fazer? Lá na tabuada do 10, tem algum número que dá 16? Não tem, mas a gente tem um que se aproxima que é o 10, né? Que é o 10 vezes 1. Então, vocês vão colocar o número para fazer. 10 vezes 1, 10. Aqui, vamos fazer a subtração, né? Então, nós vamos baixar o 6 e 1 menos 1, 0. Então, aqui, o que a gente fez? Se eu comecei sozinho aqui, nós vamos acrescentar um 0 aqui e uma vírgula, tá? Então, agora ficou, ó, 60. Aí, a gente vai conseguir resolver. Olhando lá na tabuada do 10, que número que multiplicado por 10 é da 60, tá? A gente sabe que é 1, 6. 10 vezes 6 é igual a 60. 60 menos 60, 0. Acabou a nossa conta. Então, a gente sabe que 16 dividido por 10 é igual a 1,6. Então, vocês vão fazendo aí os exercícios, tá? Essas divisões. Podem pegar, usar a calculadora para ficar mais fácil, mas o interessante é vocês aprender, porque não é todo momento que nós vamos ter a calculadora para auxiliar, ter situações que a gente não pode usar. Então, é importante aprendermos a fazer a conta em primeiro lugar, tá bom? Nós vamos ter aqui, ó, um exercício da página 54. Ó, Marcos e Roberto foram a um rodízio de pizza. No primeiro pedido, Marcos comeu 5 oitavos de uma pizza. e o Roberto comeu 3 oitavos da pizza, da mesma pizza. No segundo pedido, Marcos comeu 2 oitavos da pizza e o Roberto comeu 4 oitavos. Sabendo que cada pizza tem 8 pedaços, responda, ó, quantos pedaços de pizza os dois comeram junto? Então, nós vamos pensar. Vamos pegar a primeira quantidade de pizza que o Marcos comeu. Então, a gente já sabe que no primeiro momento ele comeu 5 oitavos e no segundo momento ele comeu 2 oitavos. Vamos fazer aí a nossa adição. Então, aqui, 5 mais 2, 7. Então, 7 oitavos. Vamos ver agora o Roberto. Então, a gente sabe que no primeiro momento o Roberto comeu 3 oitavos e depois no segundo 4 oitavos. E aí também nós vamos fazer a adição. Então, vocês vão pegar 3 mais 4 igual a 7, 7 oitavos. Depois, a gente está pedindo para ver quantos que os dois comeram. O total dos dois, não é? E aí nós vamos pegar o resultado dos dois e vamos, né, fazer a adição para descobrir, então, o total. Então, vamos lá. 7 oitavos mais 7 oitavos que é igual a 14 oitavos. Esse aqui é o problema do exercício B, ok? A atividade 4 e o exercício B. O exercício A está sendo, ó, pinte as pizzas de acordo com o número de pedaços que cada um comeu. Pinte de vermelho os pedaços de Marcos e de amarelo os pedaços de Roberto, ok? Depois vocês vão fazer esse exercício. Prestem bem atenção no passo a passo, tá bom? Caso precise, volte o vídeo para vocês pegarem bem bonitinho. E depois, nós vamos lá para a página 55 que nós vamos ter o para ir além. E a gente também vai ter situações e problemas, tá? Parecidas, as resoluções são parecidas com as que vocês já viram. Então, vocês vão fazer aí o 5, o 6 e o 7 com bastante atenção. Se caso, volte o vídeo, pause, volte, pause. Se vocês preferirem também, pode me chamar lá no WhatsApp que a professora vai ajudar vocês, tá bom? Então, façam as atividades com atenção e até a próxima aula! Tchau! Tchau!